Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o X-John e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, certo? E bom galera, como vocês podem ver aí, chegou um novo personagem aí, cara, o Xion, beleza, de Ares. Eu achei ele bem interessante, galera, por isso que eu resolvi fazer alguns sumos neles aí. E bom, eu pegando ou não pegando ele, eu vou fazer uma review aí, pra vocês saberem como é que ele funciona mais ou menos, beleza? Eu vou sumonar aqui galera, 80, beleza? Eu vou pegar essas recompensas aqui todinha, eu tenho 67 gemas ali, estrela né? E eu jogando essas 67 galera, eu consigo pegar aqui mais 13, beleza? Aí eu fico com 80 certinho, eu jogo as 80 lá, eu ainda pego mais 4 aqui ó, mais 4 gemas. Mas eu não devo jogar 84 não, acho que eu vou jogar só 80, porém galera, se eu pegar ele, eu acho que eu vou parar velho. Então eu não sei como é que vai ficar o título do vídeo aí. Se eu conseguir pegar ele antes, eu vou dar uma parada, porque eu já tenho praticamente, acho que eu quase, vou mostrar aqui pra vocês. Eu já tenho muito ouro aqui velho. Desses daqui, o que eu mais queria aqui velho, que eu ainda não tenho, é o Xion, né, que chegou agora. E o Saga velho, e o Saga. Então se eu pegar ele, eu acho que eu dou uma parada velho. Não vou até o final não. Mas de qualquer forma, se eu não conseguir pegar ele antes, eu vou ir até o final, vou ir os 80 sumos, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo? Então vamos lá galera, me desejem sorte mano. Ou será que não? Que isso velho. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ter um pouquinho, um pouquinho mais de sorte velho. Aquele X10 boladão. Meu primeiro X10 aqui, peguei nada. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Opa! Nossa velho! Que lindo! Não acredito velho! Caralho, que animação foda mano! Caraca velho, eu peguei ele com 20 sumos mano! Nossa cara! Muito obrigado cara! Que isso! Lindo demais velho! Caraca mano! Olha aí, ativando as line. Nossa, eu curti demais velho, curti demais. Eu tava com medo de não pegar... Ele... Que isso! Vou compartilhar aqui. Compartilhei galera! Como eu falei cara, se eu pegasse ele, eu ia parar velho. Porque eu já tenho bastante ouro. E tá pra vir muito cavaleiro bom aí velho. Top! Cavaleiro meta! Então, eu acho que é melhor eu guardar velho. Porque... Da outra vez que eu joguei no Sagittarius, eu tava com fé de que eu ia pegar mais dele né? Pra upar a skill dele. Acabei não pegando, peguei muito Milo. E eu não uso muito Milo. Eu não... Eu não tenho muita equipe pra... Pra usar o Milo. Enfim. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo cara. Peguei ele. Era o que eu queria e tá bom cara. Tá bom demais. Muita sorte. Peguei com 20 sumos velho. Acho que foi o personagem mais fácil que eu peguei. É... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisinha aqui pra eu pegar. Então galera. Basicamente é isso daí galera. Nossa. Fiquei muito feliz de ter pegado ele velho. Com esse custo aí velho. 20 gemazinha. Olha aí velho. Bravo demais. Bravo demais. Vou fazer um review aí com eles galera. Beleza? É... Breve breve vai tá saindo o vídeo aí. Mostrando ele a ação também. E é isso aí galera. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like maroto. E tamo junto. Bom galera. Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Valeu. Um abraço. E... Fui.